Capacitar profissionais das áreas de saúde e assistência social para identificar e abordar usuários de drogas. Essa é a meta de um curso à distância promovido pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e que também faz parte do programa Crack é Possível Vencer. A iniciativa foca ainda na prevenção. São mais de 15 mil vagas, as inscrições são de graça e podem ser feitas até 9 de novembro. Mais informações estão na internet.